Na tela da NPTV, uma operação que chamou a atenção de todo o estado do Paraná. E é claro que eu fiz uma live pra vocês ao vivo do local, lá no Jardim Saúde, e agora eu trago pra você a matéria completa. Pra você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Tanilo Araújo e apresento aqui as principais notícias na nossa NPTV. São mais de 13 anos de boa informação. Vou trazer pra você agora detalhes dessa ocorrência policial, essa mega operação que terminou bem-sucedida. Uma operação conjunta, inclusive, envolvendo os policiais civis e militares aqui da nossa cidade. Na tela pra você as imagens que eu fiz especialmente pra você. Olha só, gente. Em uma ação coordenada e estratégica, as forças de segurança aqui da nossa cidade desferiram em um duro golpe contra o crime organizado. Na manhã dessa quarta-feira, dia 3 de janeiro, uma operação conjunta entre policiais militares e civis, com o apoio, inclusive, do BOPE, culminou aí no cumprimento de um mandado de busca domiciliar e uma residência ali no Jardim Saúde. A NPTV esteve presente, documentando cada movimento dessa operação, meticulosamente planejada. A operação, atenção, foi iniciada após o delegado local, Dr. Rafael Guimarães, receber informações cruciais de policiais militares, alertando sobre a presença de um foragido da Justiça, suspeito de ser membro de alto escalão do primeiro comando da capital, o PCC. Após análise e aprovação do Ministério Público, o Poder Judiciário autorizou a busca, pavimentando o caminho para essa ação decisiva. No local, a equipe de segurança encontrou o suspeito, acompanhado por sua esposa e mais três homens. Uma busca detalhada revelou um arsenal preocupante. Cerca de 23 quilos de dinamite, diversos miguelitos, aqueles dispositivos utilizados para furar pneus de veículos, munições de calibre 380, rádios comunicadores e seis celulares. Esses artefatos são indicativos de planos nefastos, potencialmente envolvendo roubos a bancos na região e também cidades vizinhas. De acordo com as investigações, alguns dos indivíduos detidos são membros confirmados do PCC, estabelecendo-se na cidade com o objetivo de executar uma série de roubos a instituições financeiras. O esquadrão antibombas do BOPE foi acionado imediatamente após a descoberta dos explosivos, garantindo assim a segurança da área e remoção segura dos artefatos. Os suspeitos foram presos em flagrante pelos crimes de posse ilegal de artefato explosivo e também associação criminosa. Eles foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde agora aguardarão julgamento. Essa operação marca um importante avanço na luta contra o crime organizado na nossa cidade de Santo Antônio da Platina. E para você que nos acompanha aqui na tela da NPTV, as imagens são exclusivas para você, tá ok? Estive no local, fiz uma live, inclusive, mostrando a finalização dessa situação. Corri lá, infelizmente, fiquei sabendo de maneira tarde, não é verdade? De maneira tardia sobre a situação, se não teria acompanhado ela desde cedo. A situação começou a se desenrolar ali por volta das 6 horas da manhã aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina. E para você que acompanha aqui a nossa NPTV, muito obrigado pela sua audiência, se é a sua primeira vez aqui, muito prazer. Eu sou o Tanilo Araújo, me segue aqui no Instagram, tá? E também deixe o seu like aqui na nossa página do Facebook, ou então se inscreva no nosso canal do YouTube. São justamente as três plataformas onde a NPTV atua. E eu, Tanilo Araújo, trago para você a informação com qualidades. São mais de 13 anos, eu sempre reforço isso. São mais de 13 anos trazendo para você a boa informação. E ó, atenção, ano novo, novas notícias, somente o que chamar atenção, eu vou trazer para você aqui na tela da nossa NPTV, sem encheção de linguiça. Não vou encher o seu saco, nem fazer você perder seu tempo, tá ok? Eu volto a qualquer momento com mais notícias e informações para você aqui na tela da nossa NPTV. E aí